oi pessoal tá saindo agora um um tralhe aqui de um desenho animado é que eu acho que os caras brincam com teoria da conspiração pelo que eu entendi né só assistindo para ter certeza deixa eu ver se tem mais informações aqui o inside jobs olha pessoal só assistindo para ver olha só que já pensaste em quem realmente governa o mundo será que esse desenho animado vai brincar com teoria da conspiração